Olá, bom dia. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O primeiro satélite brasileiro para comunicações e defesa vai ser lançado hoje lá na guiana francesa. O presidente Michel Temer vai acompanhar o lançamento aqui de Brasília, que tem as informações para a gente. Ao vivo, o repórter Mara Knup, que está lá no Palácio Planalto. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas vai oferecer, vai ampliar a oferta de banda larga para todo o território nacional, principalmente nas áreas mais remotas do país. E também vai tornar mais segura a comunicação estratégica do governo. O equipamento foi construído na França com a supervisão de especialistas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, do Ministério da Defesa, da Telebrás e também da Agência Espacial Brasileira. O presidente Michel Temer vai participar da transmissão de lançamento marcada para as 5h30 da tarde. Michel Temer vai assistir ao lançamento da Sala do Comando de Operações Aeroespaciais. Bom, o evento vai ser transmitido ao vivo pela TV NBR a partir das 5h15 da tarde. E o telespectador vai poder responder às perguntas, ele vai poder enviar, aliás, as perguntas pelo WhatsApp da TV NBR. Anote aí o número 998602590. 998602590. Bom, essas perguntas vão ser respondidas por especialistas da Telebrás. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E olha, a Comissão Especial da Reforma da Previdência aprovou nesta quarta-feira o texto base do relator deputado Arthur Maia. Na reportagem de Paula Sálvia, você acompanha os principais pontos da reforma. Depois de audiências públicas e debates, chegou a hora da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara votar o relatório do deputado Arthur Maia. Em relação à versão já apresentada, o relator incluiu os policiais legislativos que cuidam da segurança no Congresso, na mesma regra para policiais federais. Com a alteração, as duas categorias poderão se aposentar com uma idade mínima de 55 anos. É questão de justiça os policiais terem uma aposentadoria diferenciada? Eu entendo que é. O policial vive uma guerra permanente. O policial tem uma expectativa média de vida inferior ao restante da população. Então eu acho que é justo. Pelo relatório, todo mundo que está no mercado de trabalho poderá entrar na regra de transição. Mas mulheres só poderão se aposentar a partir de 53 anos e homens a partir de 55 anos em 2018. Quem não tiver o tempo de contribuição completo, que é de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, terá de pagar um pedágio de 30% sobre o período que faltar. Já a partir de 2018, a cada dois anos, esta idade mínima vai aumentar um ano, até chegar a 62 anos para as mulheres se aposentarem em 2036 e 65 anos para homens se aposentarem em 2038. O relatório do deputado Arthur Maia foi aprovado na comissão especial que analisa a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados pelo placar de 23 votos favoráveis e 14 contrários. O relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter de contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece no valor de um salário mínimo, mas a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos, no caso de homens, e 55 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. Outra mudança é na aposentadoria. Ela poderá ser acumulada com a pensão, por exemplo, mas o valor final não pode ultrapassar dois salários mínimos. Para o relator, as mudanças nas regras para se aposentar vão evitar que o governo gaste todos os recursos do orçamento com a previdência social. De 1 trilhão e 241 bilhões de reais, nós tivemos 55% de tudo isso, 55% gastos com pensões, aposentadorias e BPC. Com a saúde pública, foi gasto 8% de tudo que arrecadamos com a previdência em 55. O pior é que essa proporção cresce a cada ano de maneira rápida e, com certeza, em um espaço de tempo muito pequeno. Nós teremos a totalidade da arrecadação do governo federal destinada a pagar a previdência social. O próximo passo agora é a votação de 13 destaques de bancada. E após a aprovação do texto base da reforma da previdência na comissão especial, o Palácio do Planalto comentou o resultado da votação. Por meio do porta-voz, o presidente Michel Temer agradeceu a atuação firme dos deputados da base aliada na Câmara. Segundo ele, o comprometimento dos deputados com o Brasil foi fundamental para que o parecer do relator Arthur Maia fosse aprovado na comissão especial. O presidente vai chamar os parlamentares da base aliada para que se empenhe na aprovação da reforma da previdência no plenário da Câmara. O presidente da República expressa sua satisfação e congratula-se com as deputadas e os deputados da base de apoio do governo. Sua atuação firme e comprometida com o Brasil foi fundamental para a aprovação, na comissão especial da Câmara dos Deputados, do parecer preparado pelo relator Arthur Maia. O número de votos favoráveis recebidos na comissão demonstra o reconhecimento da sociedade brasileira quanto à necessidade e à urgência de reformar o sistema previdenciário no Brasil. Aprovado o texto, teremos uma previdência que promove a justiça e, sobretudo, protege os menos favorecidos. Ao lado de buscar mais equidade, a reforma é também inadiável por uma razão simples. Se não reformarmos hoje, pagaremos amanhã o elevado preço de adiar decisões fundamentais. A economia brasileira já voltou a crescer. Precisamos acelerar o crescimento, reduzir ainda mais os juros, criar mais empregos. Essa tarefa está sendo encarada com determinação pelo presidente Michel Temer, em razão de seu compromisso com o futuro dos trabalhadores e trabalhadoras mais pobres e vulneráveis do campo e das cidades brasileiras. O presidente Michel Temer reitera seu chamado aos parlamentares dos partidos da base de sustentação do governo no Congresso Nacional para que renovem seu empenho com agenda de reformas a fim de que seja garantida a aprovação da proposta no plenário da Câmara dos Deputados. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho